Aqui pessoal, eu consegui arrumar aqui, o rapaz trouxe aqui umas bananas para ele e eles vão descer aqui para comer. Vou mostrar para vocês aqui que eles vão descer pessoal. É, eu vou botar aqui, felizinho. Chegue, venha. Aqui, olha. Aqui pessoal. Toma. Chegue. Fica com medo não rapaz, venha comer. Vocês não queriam banana? Olha aí pessoal, coisa linda. Então eles são soltos, tá pessoal? Não são que a gente cria, né? Eles são soltos do mato mesmo, né? São brabo. Mas os bichinhos sempre, o pessoal aqui alimenta eles com banana. E igual eu falei pessoal, banana não faz mal, tá? Então eles vêm aqui, com a minha bananazinha e vão embora. Olha que coisa linda. Olha que coisa bacana, né pessoal? Agora vê se na cidade vocês encontram uma coisa dessa. E se encontrar dificilmente que as pessoas deixem chegar perto, né? Que acho que até espanta, mata, bate nos bichinhos. E aqui não. A banana já tá quase indo embora já, pessoal. Só que tem mais. Eu não sei onde é que tem os outros. Espera, não tinha mais, não tinha não? Tem uns novinhos, mas os gatos parece que pegaram os novinhos, rapaz. Olha aí pessoal, que coisa linda. Isso aqui é interior, pessoal. Vem assim, bora rapaz. Comece que vocês não encheram a barriga. Vem assim, bora. Isso, isso. Coisa bacana, né pessoal? Pessoal, um vídeo desse não merece um like nem um coraçãozinho não, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.